Os Morenos de Goiás Aô moçada, olha os morenos de Goiás chegando aí ó, simbora! Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, com os morenos de Goiás o trem vai ficar bom Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, com os morenos de Goiás o trem vai ficar bom Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Eita, trem bom seu menino, os morenos de Goiás ao vivo pra vocês Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com os morenos de Goiás, o trem vai ficar bom Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Com os morenos de Goiás, o trem vai ficar bom Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Vem dançar, vem dançar com nós, os morenos de Goiás vai soltar a voz Os morenos de Goiás Ei paixão, essa música vai para todos apaixonados do meu Brasil Aquele abraço dos morenos de Goiás Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Volta pra mim, eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim, eu sem você Não me querei Volta pra mim, eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim, eu sem você Não me querei Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Eu vivo abandonado, mas eu preciso desse amor Sou um homem apaixonado, mas eu não vivo sem você Volta pra mim, eu sem você Volta pra mim, eu sem você Volta pra mim, eu sem você Não sou ninguém Volta pra mim Eu sem você Não viverei Os morenos de Goiás Ei galera, vem dançar com nós, vem! Semana já chegou, já chegou Vou convidar uma menina pra dançar Esse shot swingado dos morenos E a galera agora vai dançar Vem, vem, vem dançar forró Vem, 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 eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró Nesse swingado eu quero arrochar o nó Vem, vem, vem dançar forró Vem, vem, eu não quero ficar só Vem, vem, vem dançar forró Nesse swingado eu quero arrochar o nó Olha aí galera animada Já chegou o fim de semana, hein? Fim de semana já chegou, já chegou Vou convidar uma menina pra dançar Nesse shot swingado dos morenos E a galera agora vai dançar Vem, vem, vem dançar forró Vem, 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 eu não quero ficar só Vem, 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 vem dançar forró Nesse swingado eu quero arrochar o nó Os morenos de Goiás Segura, safaneiro Vamos chamar essa mulherada pra dançar Eita! Chama a mulherada pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Chama, chama, chama pra dançar O salão está lotado, começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar Chama pra dançar Chama pra dançar Chama, chama, chama pra dançar Chama pra dançar Chama, 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 chama pra dançar O salão está lotado, começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar Chama pra dançar Chama, chama, chama pra dançar Chama, 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 chama Contatos para show 619-9957-8466 Ou 629-96-535827 E leve esse show para sua cidade Esse terror vai amanhecer o dia E o balançar está ficando bom E o povo todo vai cair nessa folia Vamos dançar pra valer, vamos dançar Vamos dançar, tem o dia a clarear Chama a mulherada pra dançar Chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar O salão está lotado, começando a esquentar Chama a mulherada pra dançar Chama pra dançar esse forró Chama, chama, chama pra dançar O salão está lotado, começando a esquentar Os Morenos de Goiás Você me falou que tudo acabou Eu fui o culpado do que aconteceu Uma história tão linda, não pode acabar assim Estou imaginando como vai ser ruim Vivo sofrendo por te amar assim Estou apaixonado, quero você pra mim Vivo sofrendo por te amar assim Estou apaixonado, quero você pra mim Alô meu amigo Arley do WS Home Studio Aquele abraço garoto Uma história tão linda, não pode acabar assim Estou imaginando como vai ser ruim Vivo sofrendo por te amar assim Estou apaixonado, quero você pra mim Vivo sofrendo por te amar assim Estou apaixonado, quero você pra mim Os Morenos de Goiás Estou indo em busca do meu amor Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quero encontrar o meu amor Quero encontrar o meu amor Eu vou em busca dessa jornada Eu vou em busca dessa jornada Quem mais eu vamo 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 Os Morenos de Goiás Eu vou embora, vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quero encontrar o meu amor Eu vou embora, vou sair desse lugar Eu vou em busca do meu amor Que foi embora e nunca mais voltou Quero encontrar o meu amor Quero encontrar o meu amor Eu vou em busca dessa jornada Eu vou em busca dessa jornada Quer ir mais eu, bora Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Os morenos de Goiás E eu quero ver essa galera remexer, hein? Simbora! Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós bota é pra quebrar Vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer Vamos cantar até o dia amanhecer Eu quero ouvir essa galera remexer, com os moreno botando pra moer Alô moçada, nós bota é pra quebrar, vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer, vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós bota é pra quebrar, vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer, vamos cantar até o dia amanhecer Contatos para show, 619-9957-8466 ou 629-96-535827 E eu quero ouvir essa galera remexer, com os moreno botando pra moer Alô moçada, nós bota é pra quebrar, vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer, vamos cantar até o dia amanhecer Alô moçada, nós bota é pra quebrar, vamos cantar até o dia clarear Ô meu parceiro, nós bota é pra valer, vamos cantar até o dia amanhecer Olha os morenos de Goiás ali, ao vivo pra vocês Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Tô levando essa jornada, tocando esse forró Dança minha gente, faz o chão levantar a porta Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, quero ver o chão tremer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Quero ver o chão tremer, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Bate a bota no chão, no meio do salão Dança menina, faz o chão espremecer Os morenos de Goiás Arrocha, sanfoneiro, essa festança vai a me servir Segura! Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Essa festança vai amanhecer o dia Amanhecer o dia, amanhecer o dia O sanfoneiro vai fazer o chão tremer O povo remexer, o povo balançar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar Pode chegar, pode chegar Essa festança vai amanhecer o dia, amanhecer o dia, amanhecer o dia O safaneiro vai fazer o chão tremer, o povo mexer, o povo balançar Essa festança vai amanhecer o dia, amanhecer o dia, amanhecer o dia O safaneiro vai fazer o chão tremer, o povo mexer, o povo balançar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Alô meu povo, o bailão vai começar, pode chegar, pode chegar Os morenos de Goiás Ei mulher, estou arrependido, se você voltar pra mim, faço tudo o que quiser Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora eu vou com tudo, quero você do meu lado Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora eu vou com tudo, quero você do meu lado Agora eu vou com tudo, quero você do meu lado Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Estou arrependido, faço tudo o que quiser Os morenos de Goiás Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora eu vou com tudo, quero você do meu lado Ela brigou comigo, me deixou sem jogada Ela falou pra mim, que comigo não quer mais nada Mas eu falei pra ela, que você está errada Agora eu vou com tudo, quero você do meu lado Agora eu vou com tudo, quero você do meu lado Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Oh mulher, não faz isso comigo Oh mulher, não me deixa fora não Oh mulher, eu quero o seu carinho Estou arrependido, faço tudo o que quiser Estou arrependido, faço tudo o que quiser Os morenos de Goiás Os morenos de Goiás Oh morena, me chamam pra dançar Oh loirinha, me chamam pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Diz que o homem quando quer ninguém segura Diz que o homem quando quer ninguém segura Ele vai dançar forró até o dia clarear Ele vai dançar forró até o dia clarear Oh morena, me chamam pra dançar Oh loirinha, me chamam pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Os morenos de Goiás Diz que o homem quando quer ninguém segura Diz que o homem quando quer ninguém segura Ele vai dançar forró até o dia clarear Ele vai dançar forró até o dia clarear Oh morena, me chamam pra dançar Oh loirinha, me chamam pra dançar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Eu danço com a morena e com a loirinha sem parar Os morenos de Goiás Olha a nova pegada aí É pra vocês dançar e curtir Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu copo qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Noite passada Eu falei pra ela Que ia dar Uma escapadinha Veja só O que ela respondeu Pode ir embora E não lembra mais de mim Mas eu Respondi pra ela E vou sair E não ligo pra nada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada E seja minha E tal pra qualquer parada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada E seja minha E tal pra qualquer parada Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Eu copo qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Contatos para show 61999578466 Ou 62996535827 Noite passada Eu falei pra ela Que ia dar Uma escapadinha Veja só O que ela respondeu Pode ir embora E não lembra mais de mim Mas eu Respondi pra ela E vou sair E não ligo pra nada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada E seja minha E tal pra qualquer parada Por lá mesmo Eu arrumo a namorada E seja minha E tal pra qualquer parada Vou sair de madrugada Nem que eu durmo na calçada Nem que eu durmo na calçada Eu copo qualquer parada E não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Eu não ligo pro azar Não tem hora pra voltar Os morenos de Goiás Eita morena Estou pertinho de você Chega mais Morena Morena estou pertinho Pertinho de você Morena estou pertinho Eu preciso de você Morena estou pertinho Pertinho de você Morena estou pertinho Eu preciso de você Me dá um abraço, moreno, que eu te dou outro Meu coração, moreno, é pra você Me dá um abraço, moreno, que eu te dou outro Meu coração, moreno, é pra você Moreno, estou pertinho, pertinho de você Moreno, estou pertinho, eu preciso de você Moreno, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Simbora, sanfoneiro, mete o dedo nesse teclado Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Morena, estou pertinho, pertinho de você Morena, estou pertinho, eu preciso de você Me dá um abraço, Morena, que eu te dou outro Meu coração, Morena, é pra você Me dá um abraço, Morena, que eu te dou outro Meu coração, Morena, é pra você Morena estou pertinho, pertinho de você Os Morenos de Goiás Alô meu amigo Claudio Mãe Teresina Goiás, aquele abraço campeão O seu jeitinho aqui me faz enlouquecer Chega a levar até as nuvens de prazer Eu vou tentando, não consigo entender Por que estou gostando é de você Eu não mereço ficar nessa imusão Meu coração não aguenta isso não Meu grande amor, preste muita atenção Que eu estou apaixonado é por você Apaixonado, meu bem, 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 é por você Oh, meu parceiro, essa música aí me fez lembrar meus velhos tempos O seu jeitinho aqui me faz enlouquecer Chega a levar até as nuvens de prazer E eu vou tentando, não consigo entender Porque estou gostando é de você Eu não mereço ficar nessa ilusão Meu coração não aguenta isso não Meu grande amor, preste muita atenção Que eu estou apaixonado é por você Apaixonado, meu bem, 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 é por você Os morenos de Goiás No Swing e Tofó Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Meu coração é cheio de amor pra dar Você querendo, você querendo Você querendo, é só me acompanhar Por isso eu peço pra você agora Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Os morenos de Goiás Os morenos de Goiás Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Meu coração é cheio de amor pra dar Você querendo, é só me acompanhar Por isso eu peço pra você agora Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Não joga o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Ei, mulher, não faça isso não Não troca o meu amor por uma falsa ilusão Ei, mulher, não faça isso não É alguém pra dar valor no meu pobre coração Música 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 Música